E aí galera, beleza? Vicente Huynh aqui pra mais um vídeo de Warframe e hoje vamos jogar uma parte do conteúdo de Seast of Parvuls Chegou nesse exato momento e como a conta de Nubla Pro ainda não tem essas paradas liberadas e eu estou a fim de gravar pra trazer mais conteúdo pra vocês Eu decidi jogar a minha conta principal, beleza? Nesse conteúdo de Seast of Parvuls chegou bastante coisa Eu só vou falar um pouco aqui que vamos fazer uma quest que se chama A Surfista E A Surfista é esse novo Warframe chamado Yardley Eu acho que é assim que se pronuncia, mas eu vou chamar ela de Yardley, certo? A Yardley é bem bonitinha e vamos pegar ela Depois eu vou comprar esse pack aqui, que eu não sou parceiro da DE Faz tempo que eu não sou parceiro da DE, depois eu vou comprar esse pack aqui E relaxa que vai ter build dessa nova frame, certo? Dessa surfista Sem mais delongas, vamos pra a missão Já marquei aqui, recebi uma caixa Uma mensagem aqui na caixa de entrada, vamos dar uma olhada Lembrando que muitas pessoas também ganhou isso aqui, hein? Bônus de afinidade, Ultimate Rank Ganhou também um mod, que é da Parazon E forma, eu ganhei 7 formas, tem algumas pessoas que ganham 5 Eu não sei porquê, né? Provavelmente mudou algumas coisas e pra compensar eles deram algumas formas Beleza? Vamos continuar aqui a nossa jornada Eu vou só aumentar um pouco o som aqui Pra que fique melhor na gravação Vamos lá Visite Pra visitar quem? Pra visitar o Rock em Fortuna Simbora Eu não vou jogar com a Yarely porque Ela é um offrame novo e eu quero deixar pra trazer tudo dela em um vídeo específico de build, certo? Então, eu vou jogar aqui com a mesa Você pode jogar com o offrame que você quiser Eu só tô dando a entender de como eu não tivesse o offrame ainda O que aconteceu? E o Rally É a Yarely, rapaz Eu chamo ela de Yarely E o Rally Um nome bem estranho, né? Mas é bonito Prefiro o nome da minha filha, Pandora Pandora Beatriz Vamos aí, continuar Desbloqueie Página 1 Ganhe 2 mil de reputação com os órfãos dos dutos Em uma única corrida de K-Drive Manobra 360 5 vezes espaço mais W Manobra deslize 5 Manobra Mate 5 inimigos com sua arma secundária Enquanto piloto K-Drive Execute 5 séries de 5 combos Enfim Vamos ver isso aí, hein? Vamos tentar Quando eu era guri Então ele não é um anão Vamos lá Vamos ter que fazer essas manobras aí, hein? Bem, galera Não esquece de equipar o lançador de K-Drive, tá? Vou colocar no espaço 9 No espaço 9 eu vou colocar o K-Drive aqui Porque aí fica mais simples, entendeu? De você puxar Colocar no espaço 9 O K-Drive Opções Personalizar atalho Espaço 9 Espaço 9 F4 Beleza Toda vez que eu apertar o F4 Eu vou puxar o K-Drive Agora vamos para a missão Bem, chegamos no mapa E agora vamos puxar o K-Drive Como é simples Só apertei o F4 E vamos fazer as manobras Espera aí Que aqui tem um canto aqui Onde faço As manobras E aqui Espera aí Deixa eu ver se eu lembro Faz tempo Acho que é o contra, hein? Ah, é segurar espaço Beleza Vamos lá Não está pulando tanto Ah, peguei as manhas de novo, hein? Vamos lá É bem simples fazer Essas manobras Vamos fazer as partes que faltam Espera aí Isso aqui é o que? Uma Uma corrida Vamos pegar aqui uma corrida, cara Vamos pegar essa corrida aí Aí, completamos a corrida 3 mil pontos, hein? Eu acho que já completamos alguma coisa Agora vamos ter que matar Os inimigos com uma pistola E é simples Para matar você aperta o F E vai estar com a pistola Para matar os inimigos é simples Beleza, completamos Vamos fazer a última parte Que falta para mim Que é o das manobras É bem simples essa manobra aqui Só aperta o CTRL Espaço O importante é fazer a quantidade de pontos Beleza, completamos a missão Agora vamos Vamos voltar lá, hein? Vamos dar uma olhada aqui Se completou realmente tudo É, a primeira parte aqui completou Sonhamos com água Vulgrã sempre espera Os crisóis de fluxo a todo vapor Muito bem feito, cara Isso aqui Que massa, velho Que massa, velho Caraca, gostei muito desse tipo de animação Que show, mano Muito massa A outra missão vai ser Ganhe 2400 de reputação com os órfãos Em uma única corrida de K-Drive Manobra mortal pela direita Três vezes Que é o botão direito com D Cinco manobras Pro side Mínimo de 50 pontos É ali 50 bats Com acertos de precisão Com arma secundária Enquanto pilota o K-Drive Ganhe 500 pontos Em uma série de manobras Com o K-Drive Então vamos lá Vamos fazer mais corrida E vamos fazer essas duas manobras Eu vou tirar até um print Para ver se Precisa olhar Eu olho isso aí Vamos lá Vamos fazer as manobras Tem que ser 500 pontos De uma única vez Conseguimos aqui o de 500 pontos Agora vamos Para a próxima parte Enquanto os inimigos não chegam Vamos fazer a manobra aí Para o lado Você vai pular Colocar para o lado Pronto Já completamos as três Agora deixa eu ver Qual a outra manobra Agora Manobra para frente Agora vamos fazer Essa manobra aqui Tem que fazer no mínimo 50 pontos Beleza Essa manobra aqui É muito simples É só fazer 50 pontos Assim Beleza Beleza Concluímos Agora vamos procurar Alguma corrida Beleza Chegamos na corrida Vamos embora Completar a corrida aqui Rapidinho Beleza Conseguimos Agora vamos Vamos matar aqui Alguns inimigos Para completar Outra parte Da missão Conseguimos Completamos a missão Aqui Vamos agora Dar uma olhada Se liberou Realmente tudo É massa Gostei dessas artes Nossa Viu o que falou Gostei muito Do jeito Que está sendo Contada a história Muito massa Vamos ver agora O próximo Que tem que desbloquear Ganhe 3 mil De reputação Em uma corrida É simples Depois que você Faz a primeira vez É mais simples Vou tirar até um print Aqui É a manobra Que é 5 vezes No W A outra manobra Que é Com um A 5 abates No K-Drive E ganhe mil pontos Em uma série De manobras Com o K-Drive É simples Vamos lá De novo Chegamos Vamos fazer logo Esses mil pontos Eu vou fazer Até completar Os mil Só para garantir Beleza Vamos ver se concluiu De mil pontos Concluímos Agora eu vou olhar Como é as manobras Beleza Vamos fazer a manobra Que é Hélice para frente Manobra Hélice para frente É muito fácil Concluímos Agora vamos fazer A outra manobra É muito simples De fazer isso Pulou Segura aqui Para um lado Para o outro Solta Só fazer as manobras Certinho Que dá Show de bola Pulou Completamos Agora vamos Para alguma corrida Chegamos aqui na corrida Vamos aceitar Puxar aqui o Nosso K-Drive Concluímos Agora vamos ter que matar Alguns inimigos Aí conseguimos um Conseguimos dois Vai pular aqui Vai ficar apertando o CTRL Conseguimos três Conseguimos Vamos sair agora Vamos dar uma olhadinha Se completou tudo Completamos mais um Ela surfava na cara do perigo Essa é a Yardley E a Yardley Eu falo Yardley Eu esqueço É Yardley A Yardley É a Yardley Pô Ó Perseguiu Caraca Que massa A próxima missão é Ganhe 3.400 de reputação Com Orphans Dos Dutos Manobra Vou tirar um print Novamente É Beleza Vamos ter que ir em outra corrida Que é aquela Eu acho que só vai até 3.000 pontos Bem Chegamos aqui Novamente Mesmo processo Só que dessa vez Vamos ter que fazer 1.500 pontos De uma única vez Aqui ó Pra garantir Eu vou ficar até 1.500 Só pra garantir 1.500 ali De número Fez rapidinho Agora vamos ter que fazer Umas manobras Pera aí Vamos procurar Essas manobras Então vamos lá Pulou Pulou Muito fácil Muito fácil Agora vamos ter que fazer Qual? Deixa eu ver Foi um Agora vamos procurar Uma corrida What's like this Vamos lá Agora tem que cair 5 segundos Véi Essa é foda Uh Consegui Conseguimos finalizar A corrida Com mais de 4.000 pontos E também Os 5 segundos Agora vamos Ver se já completou Agora vamos dar uma olhada Se realmente completou Beleza Completamos mais um Vamos ver Essa parte da história Era peso She brought us time Enough for us To get far Away But not Enough For her Helmet Fists Fists It is then That'll Take longer Good Here's the thing about rats Boss man Hunt them one at a time And they're easy And they're easy to kill But if you let them come at you In a pack They'll tear you to pieces Check Check Come on then you Vamos lá Agora vamos precisar de 3.000 de reputação Em qualquer uma corrida Eu já sei uma corrida Que eu posso ganhar muito ponto E vamos ter que fazer Umas manobras Ganhar mais 2.000 pontos De manobras Com o K-Drive É simples também Manter uma série de manobras Com o K-Drive Por 20 segundos Aqui vai ser Difícil hein E execute 5 séries De 10 combos Vamos logo na corrida Que é a coisa mais simples Já ser o local Vem por aqui Essa corrida aqui É garantida De você ganhar muito ponto Aqui Eu acho que eu terminei Vamos dar uma olhada Se eu terminei É falta só um hein Que é manobras Pirueta pra trás É muito simples Essa manobra S S mouse e pula S mouse e pula Conseguimos Vamos dar uma olhada Se realmente está completo É completamos Vamos ver a história Quando você passou O que você acha que você está fazendo Você está fazendo Sai Sai Não Não Stop E a Arlen, eu acho que é assim o nome dela. A Arlen é piso. Muito bem feito esse desenho. E agora vamos para essa parte final. Fim. Yardley é bonitinha. Terminamos, hein? Agora a sofista retorne à fortuna. A Holly acordou? A Rody, Rookie. Exatamente. Bem, já falamos com... Um personagem. E agora ganhamos uma coisinha, hein? Da avó. Enfim, terminamos. E ganhamos o diagrama da Yardley. Ganhamos também a estátua Nougat de Yardley. Decoração K-Turbo. E ganhamos também um pôster da surfista, né? Completamos aí. Eu acho que completamos, né? Precisa ainda do neurovisor, chassi e sistema. Mas eu não vou farmar nenhum neurovisor, nenhum chassi, nenhum sistema. Porque eu vou comprar o pack. Então não há sentido de farmar isso aí agora. E completamos a jornada, a surfista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu pra entender como é que faz essa jornada. Dá um pouco de trabalho, porque ficar fazendo essas manobras é super chato. Eu não gostei dessa jornada. É a minha opinião. Mas vale a pena você fazer pra você pegar a Yardley. Beleza? Essa warframe deve ser muito boa. Eu vou comprar o pack pra fazer, claro, os vídeos da warframe nova, né? A surfista. Vou comprar essa coleção aqui, ó. E se você quiser farmar a Yardley, não vai ter muito sufoco. Porque lá no seu dojo vai ter o laboratório. E quando a galera lá do seu clã fizer essa parte do laboratório. Daí então você vai poder comprar as peças da Yardley lá no seu dojo, certo? Lá no seu clã. Daí então você vai ter a Yardley completa. O mais importante é farmar logo o blueprint. Eu comprei logo adiantado, porque eu preciso fazer conteúdo pra o canal. Foi apenas por isso que eu adquiri logo o pack. Beleza? Se você assistiu até aqui e acha que eu mereço um like, já deixa aí o teu like. E se possível, compartilha com pelo menos um amigo, de preferência. Um iniciante que assim ele aprende bastante. E se não for inscrito no canal, inscreva-se pra mais atualizações pra vídeos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, tamo junto sempre. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.